Música Salve galera, Vini Banaria No vídeo de hoje, um conteúdo diferenciado Vamos falar um pouco da experiência De ter um PC Gamer Com processador Xeon As configurações, questão de upgrade E tudo que eu estou fazendo E pretendo fazer ainda com o meu setup Pra ficar por dentro dessas dicas E muitas outras, aproveite e inscreva-se no canal Ative o sininho, deixe seu like Isso ajuda bastante o canal, o nosso crescimento E a nossa divulgação, beleza? Bora pro vídeo Agora, se eu falar a verdade Falar a verdade pra vocês Eu não iria comprar um setup Xeon A ideia que eu tinha de setup Era de montar um kit Ryzen Colocar um Ryzen 5400 Na época, que estava barato Era uma configuração muito boa Antes de ter pandemia, tudo isso Era um kit Ryzen Que eu tinha a ideia de montar Foi então que eu conheci a plataforma Antes de ter o Xeon Antes de ter o Xeon Eu tinha a mesma configuração Da placa de vídeo Era a mesma Uma RX 570 As Strix Também comprada no AliExpress Paguei 454 reais E eu tinha o i5 E o único upgrade No i5 3570 O único upgrade que tinha na mesma plataforma Era pra um i7 3770 Ou um Xeon Que era equivalente ao i7 Que era o i3 1230 De 2 Foi então que eu conheci a plataforma E cara Desempenho sem gola Pelo valor pago pelo kit O desempenho é sensacional Dizem que não faz upgrade Não tem upgrade Eu fiz upgrade Fiquei utilizando um ano O i5 2620 V3 Agora eu tô com o i5 2640 V3 O desempenho O salto foi sensacional Code Warzone Deu mais desempenho no CSGO Deu mais desempenho no FPS FPS mais estável Sensacional E do setup Eu tô atualmente com O mouse da Deluxe O i7 700 Já faz um tempo que eu tenho ele O mouse excelente Sensacional Não tem o que reclamar Pra mim É uma das melhores opções Que no Aliexpress Direto ele fica no valor Ali próximo de 120 Com cupom de primeira compra O pessoal compra ele por 80 reais Então o mouse excelente De teclado Já tive vários E agora eu fiz a atualização Tô com o da Red Dragon O Fizz K617 Excelente Switch Red Hot Swap Meu Show de bola Sensacional Vocês podem ver Praticamente Tá tudo começando a ficar branco Eu já encomendei a mesa Fiz minha mesa pela madeireira Vou mostrar o vídeo De como que faz Como que encomenda Tudo certo Sai muito mais barato Com muita mais qualidade Mas a ideia é de começar Deixar o setup branco Como vocês viram Já tá bastante coisa branca Então Setup Tá agora Uma Ruananzi 8M Não é 8MF 16 GB de memória Honda Chrysler Tá Uma RX 570 Strix Modelo Custom Que eu fiz agora Deixei ela toda branca O cooler Branco É o Deep Cool É o Gamax 400 Versão White Tá Comprei uns kits Ventrinhas da GMRGB Tá Comprei 8 kits 8 8 unidades Então ficou bem bacana De dar uma estética Bem diferenciada Meu gabinete A MagP3 Só que está personalizada Ela era preta Deixei tudo branco Microfone da Fifine Cor verde K669 Eu preciso só lembrar Da marca Das caixinhas Dessas caixinhas Eu comprei elas Por R$ 9,90 Estava na promoção Hoje elas custam Se não me engano R$ 50 Mas comprei elas Por R$ 9,90 As caixinhas são bem altas O som realmente Tem bastante qualidade Gostei muito Monitor Ao Blue Case 27 polegadas Curvo 165 Hz Final DA Com HDR Sensacional A Webcam Uma Papalook AF 225 Sensacional E a ideia Cara Do setup Zion A única coisa Que eu vou mudar É somente A placa de vídeo O processador Eu vou ficar com ele Eu fiquei quase um ano Com o 2620v3 Não pretendo trocar Mais Agora Estou com o 2640 Os melhores processadores Que tem para jogos A intenção É colocar uma outra Placa de vídeo Eu queria pegar Uma RTX 2060 As tricks Estou só esperando A questão dos chineses Liberar a mineração E faça o Supergrade E quando eu estou jogando Cara Eu comprei o PC Eu não fui para jogar CSGO Tenho um desempenho excelente Jogando CSGO Sensacional Não tenho do que reclamar Em relação ao desempenho O pessoal fala de upgrade Fala que Z é ruim Plataforma usada Isso que não dura um ano Meu PC já tem mais de um ano Um ano e meio Vai fazer meu PC Então O desempenho está sensacional Não tenho do que reclamar Posso dizer que é o PC dos sonhos Realmente Eu nunca imaginaria Ter o PC dessa forma O setup dessa forma Ainda falta bastante coisa Vou mudar a mesa Comprar uma fita RGB Estou só esperando As promoções Chegar 11 do 11 Chegar e começar A partir do dia 29 Ter as promoções Esse final de ano Mas Pretendo fazer Alguns upgrades E O que eu vou esperar É só a mesa mesmo Ficar pronta Já faço o vídeo Para vocês Tudo certinho O setup está ficando show Mas cara Digo para vocês Sensacional O kitzinho Realmente me surpreendeu Demais Tanto que eu não troquei Para a plataforma Ryzen Porque Para o que eu jogo Não estou precisando Do Ryzen 53600 Não preciso Tá Vocês vão ver aí A game play CSGO FPS bem alto Está sensacional Para mim jogar Dessa forma Está excelente Não preciso mais Do que isso E os upgrades Que eu fui fazendo Pouco a pouco No PC Nem precisei comprar Um gabinete Só pintei o gabinete Mesmo Comprei umas outras Fãs E já deu uma cara Diferenciada Parece o outro PC E quando eu estou jogando Eu nem lembro Que é Zion Eu nem lembro Que estou utilizando O processador Zion Então para a experiência De ter o primeiro PC Meu primeiro PC gamer Não foi com o Zion Foi com a plataforma 1155 Foi em 33240 Com uma GTX 750T Mas depois que eu passei Com o Zion Ganhando mais desempenho Tendo uma performance Excelente Não sabendo Quase nada Do processador Fui pesquisando Bem a fundo Para saber O que era o processador Zion E realmente O desempenho É sensacional Não tenho Do que reclamar Podem falar Que é antigo Que é velho Que é usado Mas no CSGO Está pegando HS está dando E o gameplay Está avançado Espero que vocês tenham curtido o vídeo Dúvidas, críticas, questões Deixe aí nos comentários Compartilhar, escute Compartilhar Tudo junto Tchau 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 Tchau